Prefeitos brasileiros apoiam o programa Mais Médicos. Na última segunda-feira, o governo federal anunciou que pretende levar os profissionais de saúde aos cantos mais remotos do país. Os municípios serão beneficiados com mais de 3 bilhões de reais para a saúde pública. O programa anunciado pela presidenta Dilma Rousseff pretende aumentar a oferta de médicos em todo o país. Os profissionais receberão uma bolsa de 10 mil reais para atuarem na atenção básica da rede pública de saúde. As vagas serão oferecidas para médicos formados em instituições de ensino brasileiras. Caso não sejam totalmente preenchidas, poderão ser ocupadas por médicos estrangeiros. Antônio Neto é prefeito da cidade de Lagoa do Piauí. O município de 4.300 habitantes fica a 40 quilômetros de Teresina, capital do estado. No local não há hospitais e faltam médicos. Nós estamos lutando há mais de 3 anos por uma unidade mista, que foi nos prometida para ser aberta agora até o mês de julho. Para a gente conseguir um médico para trabalhar 40 horas ou 24 horas dentro do município, o nosso município não tem condição hoje. Pedro Melo está à frente da prefeitura de Santa Filomena, a 700 quilômetros de Recife, em Pernambuco. São 14 mil habitantes e nenhum hospital. Estamos lá em portas abertas esperando estrangeiros, brasileiros, o que esperando é que apareça alguém. O prefeito Marlon Guimarães veio representando a cidade de Matheus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os 3 mil habitantes do município são atendidos em nove postos de saúde, mas não há médicos suficientes. A dificuldade de encontrar médico é imensa. Nós aumentamos o salário do médico e mesmo assim, mesmo fazendo parte da região metropolitana de Belo Horizonte, encontrar médico não é fácil. Temos a UPA na cidade, difícil de encontrar também plantonias, mas a gente espera sempre que qualquer coisa que o governo lance, que traga definitivamente uma solução, principalmente para os pequenos e médios municípios. Humberto Cortes é o prefeito de Lagedão, no sul do estado da Bahia, a 900 quilômetros de Salvador. Para atender os 4 mil habitantes, são apenas 4 médicos. Estamos sofrendo com essa situação, porque os profissionais, para chegar no interior não é muito fácil. E nossos amigos, nossos conterrâneos, eles batem na nossa porta buscando a solução para esse problema. Rui Muniz tem um histórico mais confortável quando o assunto é atendimento médico. Ele é prefeito de Montes Claros, a 470 quilômetros de Belo Horizonte. Os 400 mil habitantes do município têm boas opções de hospitais e postos de saúde. Nós formamos 100 médicos por ano. Lá na minha cidade tem três faculdades de medicina. Mesmo assim, nós formamos e não conseguimos abastecer o interior de Minas Gerais, porque muitos médicos terminam migrando para o grande centro. Além de prefeito, Rui também é médico, dono de hospital e de universidade com curso de medicina. Ele elogia a iniciativa do governo e garante que o Pacto pela Saúde vem em boa hora. É uma medida, eu acredito, correta, que responde às demandas do povo brasileiro. Temos que incentivar, se dá melhores condições, tem que colocar recursos da saúde. Eu defendo 10% do PIB brasileiro investido na saúde. É necessário mais dinheiro, mas é necessário também medidas como essas, que vão incluir as pessoas, vão dar oportunidade para quem quer trabalhar. Então, vamos lá.